Oi, madame, tudo bem? Olha só o vídeo que eu trouxe de volta aqui pro canal, favoritos! Esse foi um vídeo que eu fiz muito ano passado, no primeiro semestre, só que, apesar de bombar, assim, eu ver que vocês gostam muito, eu nem sempre tenho favoritos novos nessa vida, né? Apesar de testar muitos produtos e tal, a gente usa os mesmos sempre, a mesma base, mesmo perfume e tudo mais. E aí, por um tempo, eu fiquei sem fazer favoritos. Só que, tem novas coisinhas, assim, que eu me adaptei, comecei muito a gostar de usar, a incorporar no meu dia a dia, a viciar mesmo, e aí eu decidi trazer de novo o vídeo de favoritos aqui pro canal. Eu espero que vocês gostem e vamos aos favoritos, né? Seguinte, já vou começar... Gente, eu tô me estranhando real. De batom escuro. Esse definitivamente não é um favorito. Inclusive, eu sei que vocês vão me perguntar, deixa eu olhar aqui, vinho luz da quem disse Berenice, tá? Esse não é um favorito, porque tem muito tempo que eu não uso batom escuro. E agora vamos aos favoritos, de fato. Seguinte, dois favoritos aqui já estão aparecendo para vocês. Um é essa gargantilhazinha dourada. Eu, inclusive, usei no dia que eu fiz um garimpo na Renner, se não me engano, e vários de vocês esqueceram de perguntar sobre o garimpo em si e ficaram perguntando a marca dessa gargantilha fofíssima. Eu comprei no início do ano na We Love Joias, que é o perfil no Instagram, vou botar aqui embaixo. Mas é a marca de socorro nascimento, né? E ela tem várias semi-joias e... Como é que ela chama, gente? Joias contemporâneas. Além disso, meu segundo favorito deste período, assim, de início de ano, primeiro trimestre e tal, foi essa t-shirt aqui. Eu comprei no final do ano passado, se eu não me engano, na Forever 21. Foi super baratinha, foi na época de liquidação. E ela tem esse tom aqui, que é maravilhoso. Eu já fiz análise cromática, eu sei que esses tons terrosos me favorecem. Mas toda vez eu me surpreendo como me veste bem esse tipo de cor. E aí, quando eu acho uma peça, compro, eu começo a usar loucamente. Além disso, eu botei aqui numa sacola pra eu não me perder, tem uns produtinhos favoritos. E aí, eu vou separar primeiro quatro itens de maquiagem aqui. Mas eu juro, vou ser rapidex, tá? O primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês é esse corretivo aqui. Eu tava meio órfão de corretivo, então eu fui caçar, caçar, caçar. E aí, acabei comprando esse aqui, que é o Mineralize Concealer, cor NC30 da MAC. Ele não chega a ser tão pesadão como o Studio Finish, até porque eu não tenho muita olheira, sabe? Eu só quero mesmo iluminar e continuar com esse vício meio brilhoso, que eu gosto na minha maquiagem. E aí, me recomendaram esse. Foi um super acerto, ó. Já tá na metade. Eu uso basicamente todo dia. Inclusive, com ele, eu tenho conseguido usar corretivo e só, sabe? Coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu tenho várias amigas que fazem isso, usa corretivo e pó. Eu nunca tinha conseguido, porque ficava muito diferente a textura do corretivo pra parte que não tinha, ou a cor. E com esse aqui, eu consegui fazer isso. Vamos para o segundo produto. O número dois é essa cor maravilhosa de sombra, que chama Never Say Never. Que é muito na onda dessas sombras rosadas que apareceram aí na moda e que eu fiquei super fã de usar. Eu achei que eu fosse usar só no carnaval, réveillon e tudo mais. Mas a verdade é que eu consigo usar no meu dia a dia e isso é maravilhoso. Às vezes mais intenso ou menos intenso. Molhando pincel ou só esfumando. Ou só, tipo, uma coisa, detalhezinho rosa. Mas eu tenho conseguido usar no meu dia a dia e isso é maravilhoso. E olha só que coisa ótima. Eu consegui voltar a usar a base Smashbox Studio Skin. Eu tinha comprado essa base, porque uma vez eu testei e achei ótima, só que eu usei em São Paulo. E aí quando eu fui comprar aqui em Salvador, eu achei ela um reboco. Eu lembro até que eu parei de usar. E aí quando eu fui viajar no ano passado pra Califórnia, eu falei Ah, vou levar ela, porque lá eu sei que eu vou comprar mais base. Aproveito pra usar lá, porque aqui em Salvador não tá funcionando. Vai que é num clima mais seco, funciona. Ficou pior. Gente, ela conseguiu ficar pior. Eu me senti assim, rebocada em várias épocas da viagem. Mas eu só tinha ela, não tinha parado ainda pra comprar nenhuma base. Continuava usando. Eu tinha, assim, eu estava certa de que eu nunca mais usaria. Até o dia que eu voltei a usar, misturando com essa aqui, efeito mate da Vult. Que eu comprei na cor errada. Essa aqui é a beige 3. Normalmente eu uso a beige 4. Não sei por que eu comprei a 3. Ela é claramente mais clara. E como uma das coisas que eu não gostava, além desse aspecto de reboco, era o tom muito amarelado dessa base, Eu misturo os dois, que são, assim, esse aqui é bem branquinho, esse aqui é bem amarelado, e funciona super. Eu não sei se o acabamento também da mate, que eu adoro, é uma base baratinha, que eu adoro. Conseguiu misturar aqui pra deixar mais suave? Eu não sei. Eu sei que eu estou usando ela nesse dado momento, essa misturinha. E tô com pena, porque já tá aqui. Acho que só tem mais um dedo, ou meio dedo, de base. E agora eu tô sentida, porque eu tô amando usar essa combinação. Além disso, como eu sei que vocês sempre me perguntam produtos de pele, eu não sou dermatologista, Mas eu ganhei recentemente dois produtos que eu estou amando usar. Um é esse aqui, Ideal Soleil, da Vichy, que é um protetor solar anti-idade. Ele tem fator de proteção UVA e UVB. Toque seco, antioxidante, revigorante. Essas duas coisas eu não sei exatamente se funcionam, mas eu tô gostando muito de usar. Ele é muito sequinho, muito leve. Não fica, não deixa a mão ressacada e nem a pele peguenta. E dá pra aplicar a base em cima depois, sem problemas. Eu sempre usei o da La Roche-Posay, que é o... Erlicium, Ercilium, alguma coisa do tipo. Mas esse aqui também é pau a pau, tá? Tô amando bastante. Outro produto que eu ganhei da Vichy, da L'Oreal, nessa mesma época, é esse mineral 89. Vocês vejam, ele já está aqui. Eu fico usando assim só um pouquinho. Mas ele é pra usar todo dia, de manhã e de noite. E assim, eu nunca sei exatamente acreditar o santo que fez milagre, porque eu estou sempre usando produtos novos, combinando várias coisas. Mas esse aqui, desde que eu comecei a usar, minha pele ficou muito bonita. Ele é um booster pra usar, tipo, todos os dias. Fortificante e... Como é que ele chama aqui? Meu Deus, eu não sei dizer. Tá em francês. Mas é pra deixar a pele mais bonita, mais liçosa, mais firme. E eu tô gostando muito desse mineral 89. Esse produto da Vichy, se eu não me engano, é um pouquinho mais caro. Mas vale a pena, viu gente? Eu tô gostando muito. Se você estiver indo pra dermatologista, pergunta sobre esse produto, porque, sinceramente, eu tô gostando real. A minha pele é aquela oleosa normal, sabe? De brasileira. Não é nem oleosíssima, nem é seca, nem chega a ser natural. É aquela pele oleosa de anticoncepcional, sabe? Controladinha. Mas um bom produto. É sempre maravilhoso. Tinha uma época que eu tava, assim, com dificuldade de ir com cara lavada pro crossfit. Eu já fui muito viciada de usar protetor com cor. Só que eu suava, limpava o rosto, suava a minha blusa toda. Ficava horrível. Aí eu parei de ir. Só que, recentemente, eu acho que por conta do excesso de maquiagem, noite mal dormida de verão e tudo mais, eu tava, tipo assim, me olhando de manhã e dizia Tá quase passando a base aí, hein, querida? Vai treinar. Só que desde que eu voltei, que eu comecei a usar esse produto, e aí, lógico, comecei a me alimentar melhor, dormir melhor, tal, eu tô me sentindo mais bonita até de manhã. Isso é muito maravilhoso. Eu faço vários stories de manhã de cara lavada, e vocês comentam muito da minha pele, eu fico muito feliz. Obrigada. Mas um dos produtinhos novos que eu tô usando é esse aí. Eu ia trazer pra esse vídeo produtos de cabelo, mas vocês andam comentando muito também do meu cabelo, que cresceu, com quem eu fiz as luzes e não sei o quê, como eu tô cuidando. Então eu vou fazer um vídeo à parte só sobre produtos recentes de cabelo, tá? Pra finalizar, mais duas coisas, dois itens favoritos dos últimos tempos. O primeiro é esse spray aromatizado de ambiente, me julguem, mas eu amo cheirinhos, amo real. E desde que o meu renovador de lençóis da Aquaroma, Aquaroma, eu nunca sei como falar, acabou, eu tô super viciada nesse aqui. Ele não é pra lençol, mas é pra ambiente. O nome da fragrância chama Como a Brisa, e é da marca Festiz, que vende na The Beauty Box. É ma... gente, é sério, é maravilhoso. Inclusive eu fico botando pela casa inteira, meu irmão se reta porque ele tem rinite. E eu fico tipo... Porque eu amo esse cheiro. Ele deve estar aqui assim na metade, ele tem um frescor de alecrim e musk. E quando acabar eu vou comprar outro, porque eu tô muito viciada. Por fim, mais um item viciado na minha vida, esse lenço maravilhoso, que eu ganhei. Lá da We Love Joias, a marca desse... desse colarzinho, no final do ano, eles fizeram uns presentinhos para as clientes. E eu ganhei, eu tô viciada em usar lenço. Inclusive não usei na cabeça assim, posso usar ainda. Quem me segue no Instagram e vê eu compartilhando lá os meus looks do dia a dia, vêem que eu tenho usado muito amarrado na bolsa, na cintura, às vezes assim... Gente, sério, na cintura, tipo de vestido, de macacão, ou às vezes no cós da calça, sabe? Cintura alta. Tenho usado muito. Eu acho que é um truque que sempre dá um up no visual. Se você tiver com o lenço aí encostado no final da gaveta, se dê uma chance para dar uma alegria no seu look, que eu tenho certeza que vai funcionar. No mais, ditos favoritos aqui, desse meu período, desse meu trimestre, voltarei assim que tiver novos favoritos para compartilhar com vocês, ou alguns repetidos também, que eu sei que vocês gostam. E não deixem de participar aí nos comentários, me contem qual é o favorito de vocês, do verão, ou desses primeiros três meses, ou se tem um produto que você usa desde no passado, que você não abre mão de jeito nenhum. Eu vou adorar saber, sério, de verdade, tá? Comentem aí embaixo. E, como sempre, a gente se vê em breve aqui no canal. Beijo, tchau!